Eu vou logar no netbook do aluno para que você possa observar a diferença das telas e possa comparar qual é a visão do aluno quando ele está logado no roteador C3 e quando o professor está logado no roteador C3. No netbook do aluno, clicando em entrar, que eu posso fazer tanto aqui na tela central, nesse ícone central, quanto no canto superior direito, você vai utilizar, ou no caso os alunos utilizarão, a mesma senha e o mesmo usuário que eles utilizaram para ligar os netbooks. O sistema aqui vai carregar e observe, professor, que no netbook do aluno a quantidade de ícones no menu lateral na tela superior e também nessa tela central é diferente. No netbook do professor, vamos retornar lá. Na tela central eu tenho cinco ícones. Aqui no do aluno vai aparecer somente três. Conteúdo público, que é todo aquele conteúdo que é disponível para as escolas do estado e também aqueles outros que você, professor, pode adicionar. Vou retornar para a tela inicial. Ele também tem a possibilidade de ver as lições, que são aquelas atividades exclusivamente que necessitam da rede de internet, da conexão com a internet. Aqui nesse caso, nós temos como exemplo aqui três lições. Nos próximos vídeos, a gente vai abordar como que a gente adiciona uma lição nesse espaço. E aqui para o aluno, ele também tem acesso ao Moodle. Então, clicando aqui, esse ambiente virtual de aprendizagem, ele vai abrir uma nova aba no navegador e ele vai ter acesso aqui da mesma forma que o professor. Ok? Vou fechar. O menu lateral é no canto esquerdo. Então, aqui novamente eu tenho os mesmos ícones que eu tenho aqui. Apesar de aqui no ícone central das lições, na tela central está aparecido ver lições e aqui no menu lateral apenas lições, o acesso é o mesmo. Então, clicando tanto no menu lateral quanto na tela central, o aluno terá acesso às mesmas lições. Não é diferente. No caso do aluno, aqui a tela, quando ele faz o login, no canto direito superior, então ele vai aparecer a palavra estudante e aqui observem que eu mantenho a casinha e aquele botão que retrai ou expande o menu lateral. Então, uma diferença que nós temos também aqui para o netbook do professor, observem, é esse outro símbolo que dá acesso aos dispositivos conectados. Tudo bem? Toda essa conexão no roteador C3, eu reafirmo, a gente realizou ela sem a conexão com a internet. Tudo bem? Então, você pode, ligando o roteador na energia, ligando os netbooks, eles estando com carga, você pode se deslocar com esses equipamentos e daí que nós temos toda a questão do laboratório móvel e não laboratório fixo, em que nós precisamos ir com os alunos, ir com as turmas, especificamente para o laboratório de informática, para poder utilizar os equipamentos. Então, isso daqui, eles realmente podem movimentar. Eu posso estar acessando esses materiais em outros espaços da escola e também sem a necessidade da conexão com a internet. É claro que nós temos algumas exceções, assim como eu já reforcei anteriormente, com relação às lições, mas isso vai ser conteúdo e orientação para os outros vídeos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.